E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trouxe mais um desafio do Agrário das Moscas. E dessa vez é em Cambridge. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like. E se você gosta e se identifica com o conteúdo do canal, é só contribuir com o seu valeu e um comentário show de bola. E o desafio vai estar nesse localzinho bem aqui do nosso mapa. Então, bora lá. E primeiramente nós vamos precisar interagir com esses cogumelos. Como vocês podem ver, tem algumas fogueiras. E atrás delas tem umas ruínas. E nós vamos precisar interagir com as fogueiras que tem um arco completo. Um portal mesmo, inteiro. A direita tem apenas umas ruínas. E não tem forma nenhuma de portal. E à esquerda nós temos um portal bonitinho, completinho. E nós vamos interagir com a fogueira que fica na frente dele. Essa fogueira também tem um portal completo atrás. Então, nós também vamos precisar interagir. E esse outro também tem um portal inteiro. Então, temos que interagir com esse também. E no caso, são só esses três mesmo que nós vamos precisar estar interagindo. E agora é só passar pelo portal para concluirmos o nosso desafio. Então é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like. Não se esqueça de contribuir como se eu valeu. E conferir a lista de playlist que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, ok? Um beijo e bom jogo, galera.